Hi Pipoquinha! Hoje a gente vem trazer um vídeo pra vocês de Pode ou não pode Mas antes disso, amor? Roda a vinheta! Gente, esse pode ou não pode Vamos descobrir aqui se ela Autoriza ou ela não autoriza Ou no caso eu também, né? Exatamente Então já começando com a pergunta Pode fazer chamada de vídeo Com amigo ou amiga? Pode, pode, gente Qual o problema, pessoal? Problema nenhum, né? Não, isso é normal Normal, pra mim pode Pra mim também pode De boa Sair sem avisar? Depende Eu acho que não, amor Você não sabe se avisar? Tipo, você tá em casa aqui E do nada sai e não avisa Pra onde vai, nem nada A gente nunca fez isso Acho que não É, acho que depende Depende Pode ter alguma... É, não sei Depende, né? No caso dela, depende, gente Então, vocês já sabem Quando eu sair sem avisar E ela ficar frutaça Ou então, sei lá Né? Enfim Ai, ai Sair com alguém Que a namorada Não se bate muito? Acho que não pode, não Na minha opinião Eu acho que não Eu também acho que não Eu acho assim Que deve um respeito, né? Se a namorada Não gosta daquela pessoa Algo ali Né? Tem É, eu acho que... Tem um motivo, né? Tem um motivo Se eu não vou gostar de alguém Próximo a você E você vai sair com essa pessoa Algum motivo que eu não gosto Dessa pessoa tem, né? É E provavelmente vai ter Um motivo plausível, né? Não é tipo Qualquer motivo Não é qualquer motivo, né? Ui, era chique Agora uma pergunta muito polêmica Amizade com ex? Pode ou não pode? Não pode Não pode, né, pessoal? Não, acho que não Eu... Não cola Nem amizade Nem conversa Pra mim, ex é ex, gente Se tivesse... Se tivesse Como ter conversa Né? Pra que esse... Não vai ser ex Não é isso? Eu concordo com isso É isso, gente Não pode Não pode Tomar banho com amigos Amiga Não, né, gente? Acho que isso você faz Quando você é criança, né? Exatamente A partir do momento Que você pega ali Adolescência, adulto Eu acho que já não rola mais Eu acho que Pra que você vai tomar banho Com um amigo ou amiga, né? É, gente Você pode tomar banho sozinha É Você tem um banho de piscina Aí tem outra coisa Mas tomar banho Banho Pode não Estranho, né? Pode não Pode dormir na casa de amigos? Pra mim, pode Depende do amigo Nando em casa Mas não Problema nenhum Sei lá Pra mim, pode Por que vai dormir Na casa de amigos Tem em casa Não, mas se você for questionar Tudo aí Aí vai ser nada Pode Não, claro que pode Pode assim Outras coisas Tem um pouquinho Eu vou chegar do nada Pra você Sem amor Eu vou dormir na casa De fulano de tal Hoje Minha amiga Você vai achar estranho, né? Então não pode O que você acha? Tá, não pode Eita Pode dar selinho Em amigos? Não Pode Que não, né? Pessoal Tem assim noção, né? Pelo amor de Deus Claro que não 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 Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Porque dar selinho Vai ser solteiro, né, gente? Pelo amor de Deus Trisal Com uma amiga Nem que não fosse amiga Exatamente Nem amiga Nem inimiga É casal Dois Casal Dois Apenas Troca de carinho Com amigos Pode, claro Se não tiver Um caso, né? A gente tem que saber também Qual amigo E qual tipo de carinho Ali, né? Tem isso, exatamente Pra saber, tudo depende, né, pessoal? Tudo depende Tudo depende Mas pode, pode sim Ainda mais Eu falo assim Porque eu sou muito carinhosa Amor também é muito carinhosa Então assim Dependendo do amigo que a gente tem Uma troca de carinho Um abraço Sem problema nenhum Não problema nenhum, gente Pra mim também não Pode chamar outras pessoas De amor ou vida? Assim Minha opinião sobre É assim Depende 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 Na verdade, assim Aqui Na Bahia O pessoal tem muito costume De chamar as pessoas De amor Com uma forma carinhosa De falar Eu já não sou muito adeve Pra isso Então eu posso Ela não É exatamente isso Não, nada a ver Eu sou baiana Ela é paranaense Entendeu? Então não pode Porque aqui A gente tem o costume De falar desse jeito Ela não tem costume Ela vai chamar Meu amor Outra pessoa Sendo que ela não tem costume É, mas eu posso pegar o costume Porque eu moro aqui agora Sim, mas Não, não pode Mas você não tem o costume Não pode Não pode E vida Eu não chamo ninguém A gente quase não chama de vida Tipo, é bem difícil A gente chama mais de amor Uma outra Eu vou chegar e vou chamar Outra pessoa de vida Não Não Só eu Pode reagir stories De outra pessoa Pode Pode Sem problema nenhum Sem problema nenhum A gente que trabalha Com essa parte de rede social Eu acho que sem problema algum Reagir com qualquer pessoa Dos nossos stories Ou de outras plataformas Concordo pelo menos E reagir stories de ex Pode ou não pode? Não Primeiro pra quem ter ex, né? Pra quê? Pra quê? Me diga, amor Pois é Pra que ter ex Deixa o parafraseado Essa palavra aí Pra que ter ex Nas redes sociais Pra quê? Né, pessoal? Então não pode, né, amor? Não Não pode Não pode, gente Não pode Pode sentar no colo De outras meninas? Pode Brinquadeira, gente Não pode não Pode que vão saber Então nos próximos rolês Eu vou sentar no colo Das outras vão Do seu colo Tá brincando, amor? Mas é isso Levou pro coração essa Ai, ai Vai, pode Pode Aham Não pode não Tá pensando que é Com esse corpo Ai, ai Pode não, pessoal Pode não Pode não Pode viajar sozinho Com amigos? Pode Pode Mas Entretanto, todavia Como meu amor fala Por que viajar sozinho Só com os amigos, né? Se a gente é um casal A gente pode viajar juntos A menos que Aconteça Que, sei lá Eu tô trabalhando Ela tá trabalhando E role esse passeio Alguma coisa assim Com as minhas Problema Nenhum Eu não teria problema Nenhum com isso Eu também Não teria problema nenhum Até porque Eu nem ia falar Não depende do amigo Mas Com certeza Se é amigo Geralmente Você ia respeitar E ia saber Exatamente Assim como Assim também pode acontecer Uma viagem de trabalho Ou algo assim Que também Você vai com os colegas de trabalho Eu também acho que Não vejo problema nenhum Ainda bem que a gente Não trabalha fora Não vejo problema Engraçado, né? Porque eu tô vendo Bom Mas é porque assim Eu já viajei Com colegas de trabalho Entende? Entendo Não tem problema nenhum Se fosse pra você ir também Só o grupo de pessoas do trabalho Jamais Não teria problema nenhum Pessoal Vamos lá Passa pra próxima Ela tá sendo irônica Gente Poxa vida Pode flertar na brincadeira? Não Eu tenho um ranço disso, gente Não Não, não, não Por que você tá namorando então? Por que você tá comprometida então? Se você quer brincar De flertar Né, Mar? Então não pode Pode não 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 pode Pode mexer no celular Uma da outra? Pode Pode E isso é algo que a gente Praticamente não faz A gente não faz isso Não faz Gente, é muito raro Eu acho muito Engraçado Isso que a gente tem Total liberdade Pra mexer no telefone Uma da outra Porém A gente só mexe Quando uma fala Ah, mas dê tal coisa Pra mim aí no meu telefone Ah, pegou um telefone Acontece mais comigo Eu falo Mô, faz isso com a minha Acontece mais comigo É muito raro Quando eu for pegar o telefone dela Só pra ver algo mesmo Da questão da nossa rede social mesmo E olha lá ainda, né amor? Também E você também Nossa, é muito difícil E agora? Pode ou não pode Comentar na foto De outras pessoas Não Indicadeira Pode Pode Eu sei que eu vou falar Uma pessoa específica Não pode Pode, gente Pelo amor de Deus Pode, claro, gente Pelo amor de Deus Sem problema nenhum Comentar na foto De qualquer pessoa Pra mim, pelo menos Não tem problema nenhum Pra mim também não Nem dá pra saber Quando comentar É Ah, é? Tá brincando Vou tentar dar uma olhada aí Nesses comentários, né? Pode ver vídeo De outras dançando? Pode Mesmo se não pudesse Como é que você vai controlar A outra pessoa Não ver É, exatamente Ela não vê algum vídeo Eu acho que é meio Sem noção, né, gente? Claro que pode Não tem problema nenhum Você só tá olhando E é isso Primeiro, você tem que confiar Na pessoa que você tá Então Um vídeo não quer dizer nada Até porque eu não sei dançar, gente Só não puder ver outras dançando Tá tudo bem Eu entendo Pode sair pra beber Com amigos Sem você? Pode Pra mim Pode Mas Provavelmente eu ia junto, né? Pra mim não pode Mas pra mim não tem problema não Pra mim não pode não Porque você vai sair Com seus amigos Pra beber? Ué No momento você e seus amigos Hum, entendi Não pode Depende dos amigos também Depende dos amigos? É É, tem isso também Depende dos amigos, né, gente? Depende dos amigos, pessoal Pode postar vídeo dançando? Pode, pessoal Pode Claro que pode Eu amo quando ela posta vídeo dançando Faz um tempo já que ela não posta Eu quase não posto Então pode Quase não postamos Porém pode Eu adoro Quando ela posta E é isso Pode usar roupa curta? Pode Claro, gente É óbvio que pode Claro que pode Porque impedir A outra pessoa De tomar roupa curta Até porque Se ela se sente bem assim Exatamente Ela não usa, gente Exatamente Então, usando Tipo Tipo Humor, né, gente? Então Vigando Gosto 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 Vamos lá E para a nossa Última perguntinha Pode conversar com Outras garotas? E aí, amor? Pode ou não pode? Pode Pode? Não Não pode Depende da garota, né? Depende qual assunto Não Não, mas aí Pela pergunta É, eu acho que Dei uma Para uma alusadia, né? Para uma alusadia, né, gente? É, eu acho que não posto Porque você vai Também privar outra pessoa A conversar com outras pessoas Ok É loucura É, você não pode privar Então, com certeza Vai ser alusadia Alguma coisa Alguma coisa envolvida, né? Enfim Então, não, né? É, não pode não, gente Acho que tem que ter respeito, né? Para o casal Exatamente E é isso, gente O que vocês acharam Se pode ou não pode? Gente, resumindo Resumindo, entendeu? Se você está com uma pessoa Saia com ela Se divirta com ela Viaje com ela Viaje com ela E com os amigos juntos, né? E com os amigos juntos É maravilhoso É melhor, entendeu, gente? Claro que tem muita gente Que tem opiniões diferentes Mas A gente pensa dessa forma Como a gente é casada Morar junto Então não tem o porquê Fazer sozinha Né? Exatamente Não é isso, amor? É isso, amor? Eu concordo plenamente com você, meu amor Tá isso, pessoal Beijo, gente Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o seu like De se inscrever no canal E nos seguir nas outras redes sociais, hein? Fiquei o tempo